O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz haver espaços, guia-me lançamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consola, unges a minha cabeça com óleo, meu caro e se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor, por longos dias. Amém. A mocidade deve, a preparar para a velhice. É bem verdade, que a dificuldade tá muito grande, porque em cima de uma terra pecaminosa, cheia de tanta impureza, As oferta, os pratos, mas vos digo uma coisa, que este mundo é uma bola de cristal. Por fora é muito bonito, mas por dentro é oco, é morte, é condenação, é engano. Quantos entrou nesta ilusão e hoje estão gemendo? Aleluia o nome do Senhor, porque lá no inferno Satanás fez uma reunião. E disse para os seus adeptos, eu já dominei a juventude. Quantas mães chorando, quantos pais no desespero. Procura os seus filhos se encontram drogados, dominados com os vícios da droga. Outros vindo de um hospital, o filho no isolamento com 19 e 20 anos, tomado pela AIDS. Outros viciados na cocaína. Outros suicidando, tirando a vida do outro. Quanta tristeza, que lixo virou este mundo. Criança de 13 anos de idade, já é mãe. Cala na nossa, vale a Jesus. Mocidade acorda. Isso tudo é momentâneo. O prazer da carne é segundos. E depois acabou. Na hora que você estiver com o tapete, na hora que você estiver jogado, acabou. Se teus amigos te abandonam, a tua família não pode estar junto de você. Você ficará no isolamento, e acabou a tua juventude. Tu não terá a felicidade de ter um matrimônio, de vestir de noiva, de vestir de noiva, ter uma festa. E agora, que o motivo da festa é você, cuidado. No começo é tudo muito bonito, é uma bola de cristal. Mas depois, você vai só chorar, e gritar pela morte, e pedir a morte. Você não nasceu, não foi pra ser derrotada, nem derrotada. Pra começar, quando tu estava no ventre da tua mãe, houve uma promessa de Deus na tua vida. Que quando que tu era formado, no ventre da tua mãe, e que eu formava as tuas pernas, eu conversava com meu filho Jesus. Estas pernas vai andar na minha obra. Eu formava o teu corpo, e falava, isso aí será o templo, e a morada do meu espírito. Eu formava as tuas mãos, e eu dizia, estas mãos vai tocar um órgão. Eu formava os teus lábios, e eu te diria assim, eu vou ungir estes lábios com uma tenaz, uma brasa viva tirada do altar. Terá o dom da pregação, terá o dom da revelação. Ungirei esta cabeça, e porventura Satanás não tem dodo de ti, quer te destruir. Quer acabar com você. Acordem quanto é tempo. Este mundo está condenado. Pois lá no inferno, Satanás da reunião dizia, está tudo dominado. Dominei a juventude. Cordei com os planos. Só que tem uma coisa. Um dia, houve um silêncio no inferno. Porque numa reunião da mocidade, a juventude estava tomada pelo Espírito de Deus. Um dava glória. Outro falava na linguagem dos anjos. Outros contava a obra. Outros, pela minha palavra, era lhe prometido uma grande exaltação. E Satanás, soltou o último cartucho. Vamos criar uma música de sucesso, que é esta até os crentes nós vamos dominar. Como fizeram uma música por nome de está tudo dominado. E começou a dizer, está tudo dominado. E quantos jovens, quantos jovens, cantaram e dançaram. Não sabendo que Satanás lançou esse cartucho, na intenção de dominá-los. Mas juventude de Deus, acorda. Clamo sangue de Cristo Jesus. Porque vocês serão dominado pelo Espírito Santo de Deus. Você será dominado pela virtude, pelo dom, pela linguagem, pelo desejo de fazer uma visita. Pelo desejo de ver milagre, de ver obras na terra. Acorda. Porque o dom de Deus está dentro do teu coração. Não faças como uma moça. Que o meu companheiro, que atende a obra de Deus nos presídio. Num domingo que ele foi entrando, para atender um culto no presídio. Ele foi passando perto de uma cela. Tinha oito rapazes e uma moça loira, de 23 anos de idade. E a moça deu um grito e falou, irmão, por favor. Eu quero ter uma palavrinha com o senhor. E o meu companheiro chegou e falou, pois não, filha, pode falar. Falou, o senhor é crente de qual igreja? Ele falou, da congregação cristã no Brasil. Ela começou a chorar, um choro de desespero. Custou conseguir falar alguma coisa. E de repente, ela falou, eu quero um minuto da tua atenção. Eu quero contar para o senhor, que quando... Que eu era mais nova, a minha mãe arrumava roupa para mim. E nos domingos de manhã, eu mandava para reunião de jovens e menores. E quando que eu chegava, eu não pegava recitadinho. Na oração, eu ficava com o olho aberto, passando o bilhetinho para os moços. Eu tirava a caneta e começava a tacar papelzinho no cooperador do jovem lá no público. Dava a risada de todos. Eu ia só para namorar. E foi passando os dias. Quando chegava o dia da reunião da mocidade, eu falava, mamãe. É a reunião da mocidade. Eu quero aquela roupa lá no shopping. Pegava a roupa mais cara, o sapato. A minha mãe não podia. Mas ela fazia de tudo. Porque era para me louvar a Deus. Ela comprava para me incentivar. Eu punha aquela roupa, saia bonita. No meio do caminho, eu enganava a minha mãe. Encontrava que as minhas amigas ia para o cinema. Depois ia para o bar, bebê. E quando dava o horário que terminou a reunião, eu chegava na minha casa. E a minha mãe perguntava se estava boa a reunião. Eu falava que estava. Eu inventava os testemunhos. Eu inventava a palavra. E assim foi por várias vezes. Mas quando que chegou um dia e tal. Eu saí com as minhas colegas. Encontramos com os rapazes. E ali nós fomos beber. Eles jogaram droga no meu copo. E eu perdi o sentido. Jogaram nós dentro de um carro e saímos. E aqueles rapazes era bandido, era assaltante. E parou um carro dentro a assaltar. O homem desceu depressa. Aqueles bandidos deu três tiros no cara e o cara morreu. E aí a polícia pegou nós e jogou nós dentro da penitenciária. E me enquadrou como assassina. Dentro da penitenciária eu perdi a minha vigilidade. Eu perdi a graça de Deus. E os tempos passaram. E eu estou aqui condenada. E uma dor tão grande que toma a minha alma. Quando chega os domingos de manhã. Que eu começo a lembrar do meu cooperador de jovem. Que eu começo a lembrar dos hinos de jovens e menores. Da um desespero de morte. Hoje a minha cama é o cimento. O meu travesseiro é o tijolo. E a minha vida acabou. Diz a mocidade. Que dê valor a esta graça. Não existe outro Deus. Não existe outra felicidade. Não tem outro futuro glorioso. A graça de Deus. É pra eternidade. Mocidade. Acorda enquanto eu tenho. Deus proverá. Amém. Como Deus fez. Na cidade liberada em Minas Gerais. Nos levantando um servo de Deus. Por 17 anos de idade. O ministério. De cooperador de jovens. De cooperador de jovens. Esse menino. Um dia no culto. Deus mandou uma palavra. E dizia. Vou trocar o teu nome. A partir de hoje. Tu se abraças a Moel. E não diz. Que tu és uma criança. Porque eu serei contigo. E no passar dos dias. Este moço. Apresentou uma jovem. De 13 anos de idade. Muito consagrada a Deus. Por ministério de auxiliar de jovens. E passou-se os dias. Deus abençoando. Aquela reunião. Aquela jovem foi tomada por um espírito da vaidade. Começou a pintar os as joias. E começou a arrumar amigas, colegas do mundo. E o testemunho dela. Não era bando. E veio as demais auxiliar. E reclamou para este cooperador de jovens. E ele disse. Pode deixar. A noite. Nós vamos falar com o nosso ancião. E ele vai tomar uma providência. E durante o culto daquele domingo à noite. E a voz de Deus falou com este cooperador de jovens. Não ponha mão na minha obra. Passou mais uma semana outra notícia. A jovem está dando mal testemunho. Está até namorando criatura. E o servo de Deus diz. De hoje não passa. Nós vamos tirar a liberdade desta jovem. Mas quando chegou a noite. Que ele chamou o servo de Deus. E o servo de Deus. Que já dorme no Senhor. E se o ancião falou. Diz. O que que o irmão precisa? Quando que ele foi abrir a boca. O Senhor deu o seu amor novamente. Eu já te disse. Para não for a mão na minha obra. Mas quando foi o domingo da frente. Nós íamos saindo. De uma lote. 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 Começamos. Eu cantava em baixo. De uma lote. 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 Do Espírito Santo. E a glória de Deus. Foi invadindo nós. Dentro daquele ônibus. Glória e o nome do Senhor. E naquela alegria que nós estávamos. Aleluia. No meio do corredor. De repente. Eu vi um vulto. Que vem pedindo licença. 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 Quando nós olhamos. Era aquela auxiliar de jovem. Toda pintada. Cheia de joia. E chegou num por um. E ia pedindo perdão. Todos perdoavam ela. E quando chegou perto de mim. Falou. Irmão me perdoe. Em nome do Senhor Jesus. Eu falei. Tá perdoado. Eu não tenho que perdoar. E quando dizemos que perdoava. Ela abriu o vidro do ônibus. Do lado direito. Rancou as pulseiras. Rancou o colar. E foi arrancando tudo. E jogou pra fora. Do ônibus. E quando que ela jogou. Pra fora do ônibus. A glória de Deus. Tomou ela. E ela começou a cantar. O hino espiritual. Em línguas. Glória. O nome do Senhor. E de repente. Catana. Surinaya. Naquela virtude. Que Deus nos tomava. Deus falou. Vai lá no meu servo. Motorista do ônibus. Que três meses. Batizado. Nosso irmão Joel. E Deus mandou ir lá. Quando nós chegamos. Deus deu e disse. Irmão Joel. Você crê que Deus. Tá aqui. Eu não creio. Então o nome de Jesus Cristo. Dá três glórias a Deus. Ainda que o primeiro. É pela carne. O segundo. É pelo espírito. E no terceiro. Deus entra na tua alma. Ele dirigindo o ônibus. Na rodovia. Ele deu o primeiro. Glória. Aleluia. Deus deu o segundo. Glória. Começou a chorar. No terceiro. Glória. Deus batizou ele. Com a bendita promessa. Do Espírito Santo. A virtude continuou. Nos envolvendo. Dentro daquele lugar. Porque Deus. Não mede distância. Deus. Não pede licença. Pra ninguém. Pra operar. Como ele. Tá operando. Aqui. Que você estiver ouvindo esta vida. Não importa. Que você esteja. Numa rodovia. Dentro do ônibus. Dentro do teu quarto. No angústia de morte. Tomando teu coração. A tua alma. Você tem que lembrar. Que Deus. Que criou os céus. E a terra. Foi ele que te formou. Ele manda no céu. Ele manda na terra. Ele manda nos anjos. Ele manda no inferno. Manda em tudo. E vai mandar esta pedra. Sair do teu caminho. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Deus. Que gerou. O Deus. Que te formou. Ele formou você. Para cantar. E hoje. Você vai cantar. Pela virtude. Da revelação. Do seu Santo Espírito. Porque tem. Três dias. Que você não dorme. Mas em nome de Jesus Cristo. Há gente. O sono. Da paz. Da misericórdia. A tua boca. Começa. A glória. A glória. Que você dá. A virtude. Vai te tomando. No terceiro glória. O dom de Deus. Vai manifestar. Na tua alma. E a obra. Não parou. Por aí. Porque quando nós. Dentro daquele ônibus. Ia passando. Na frente. De uma cidade. Por nome de nova ponte. E quando que nós. Ia passando. Naquela virtude. Na perna da pista. De uma congregação. A luz acesa. Tava tendo culto. Deus falou. Desce. Entra dentro aí. Da minha casa. Que eu vou completar a obra. Na virtude. Que eu não estava. Dentro do ônibus. Nós descemos. Entramos. Dentro daquela casa. De oração. Um pouquinho de irmandade ali. Mas nós começamos. A dar glória. Deus foi tomando. Aquele povo. Naquela virtude. Glória. Em nome do Senhor. Aleluia. Irmãos. E de repente. O cooperador. Fazendo a leitura. No livro. De Isaías. E de repente. Ele parou. De ler Isaías. E falou assim. A virtude de Deus. Entrou aqui dentro. Deus entra. Dentro dessa igreja. Nós lemos Isaías. Mas nós vamos pregar. Pedro. É livre da prisão. Glória. O nome do Senhor. E quando o irmão. Terminou. Aquele culto. Deus se nocesca. A promessa. Do Espírito Santo. E lá atrás. De uma menininha. Pegada na mão. Da mãe. O Senhor falou. Eu salto a menininha. Quando eu saltei a menininha. O Senhor falou. Põe o teu rosto. No rostinho dela. E o Senhor falou assim. Menininha. Você tem desejo. De ser organista. Você quer ter um órgão. Mas você não tem correção. De ter um órgão. Mas te diz Deus. Primeiro. Antes do órgão. Deus te dá um presente. Do céu. Deus batizou ela. Com a promessa. Do Espírito Santo. E quando chegamos. Na cidade de Uberaba. Na porta da igreja. Nós falamos. A festa termina hoje. Mas continua. Domingo que vem. Todos falam. Amém. Quando foi no domingo da frente. Levantou aquele auxiliar de jovens. Que Deus tinha. Sei lá. Nunca promessa. E falou assim. Mocinado. Eu estava passando. Uma prova espiritual. Muito grande. Eu ia entregar meu ministério. De auxiliar de jovens. Mas dentro daquele ônibus. Eu perguntei para Deus. Se ele estivesse comigo. E libertasse a minha amiga. A auxiliar de jovens. Dessa faidade que matava. Era sinal que Deus me amava. E eu não ia entregar o ministério. Aquele auxiliar de jovens. E sentou. Levantou aquela auxiliar. Chorando. E falou. Eu estava numa prova. Muito grande. A vaidade me tomou. Achava que o cooperador de jovens. Não me amava mais. Que a mocidade também não. Mas dentro daquele ônibus. Eu pedi para Deus. Um sinal. Se Deus batizasse. Se Deus batizasse. Se auxiliar de jovens. Com a promessa. Meu amigo. Eu ia ser crente. E ia amar Deus. E ia carregar o meu ministério. E ia jogar todas as joias fora. Na hora que eu joguei as joias fora. Deus me deu um canto. No espiritual. Em línguas. E Deus fez um grande milagre. Naquela reunião. Batizou mais dois. Que a promessa. E a obra maior. Que Deus fez. Apreparou aquele auxiliar de jovem. Para aquela auxiliar. Casaram. E estão servindo a Deus. Até o dia de hoje. Glória. O nome do Senhor. Não existe nada difícil. Para Deus. Tudo Deus pode fazer. Tão mocidade. Dá valor. Dá valor a Deus. Aleluia. Porque melhor é viver. Do que morrer. O homem. Com a sua sabedoria. Ele quer criar. Ele quer inventar. Ele inventa foguete. Inventa carro. Que corre. Duzentos e quarento. Até mais. Ele inventa foguete. Inventa carro. Ele inventa a maneira de descer lá no fundo do mar Vê o que tem lá Os esconderijos, os reservados de Deus O homem Ele inventa foguete Uma nave espacial Entra na lua Só que no céu Só entrará os livros de mal e puro de coração A sabedoria e a ciência do homem não dá direito pra ele entrar No santuário de Deus e descobrir a excelência dos seus mistérios Porque ele ocultou os sábios e os entendidos E revelou os humildes e os pequenininhos de coração O homem toma os caminhos mais fáceis pra desafiar Deus Eu quero ver o homem entrar dentro do sol Porque que o homem não entra no sol Porque ele sabe que o sol queima E você tá com medo do demônio Mas te diz Deus Eu vou aumentar você cada vez mais Mais forte do que o sol E o diabo não vai ter coragem de chegar perto de você Porque o fogo do meu espírito que vai estar em ti vai quebrar ele Então Não desiste Continua Espera o Senhor Deus demite e o Deus não mente pra ninguém Se alguém foi infiel Se alguém foi infiel Deus permanece fiel Acorde em conta dele A música É a arte De manifestar os diversos afetos da nossa alma Divide-se em três partes Melodia Melodia Harmonia Harmonia E ritmo E o três Testifica no céu O Pai e o Filho e o Espírito Santo Então ama a música Porque lá no mundo Alguém Alguém na loucura da música Ele acha melhor tirar sua vida Mas a graça do Filho de Deus Essa melodia Que tá invadindo a tua alma Ela ordena que a tristeza vai embora E a madrugada já chegou aqui aonde nós estamos Mas o Espírito de Deus Está sobrevoando entre nós Aqui estão os homens de Deus E estão as mulheres de Deus Que o prazer deles é na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite A minha direita tem um homem de Deus provado Que antes dele chegar aqui o demônio tentou Rir da carne Mas na virtude que estamos aqui Ele já tá sentindo que o céu já abriu E que Deus vai trocar esse carro por um carro Na minha frente tem um Que a promessa que Deus fez de três obras Já está sendo consumada Por isso que Deus escondeu ele debaixo de uma nuvem de sangue E o segredo de Deus para que o demônio não escuta Porque naquele dia Deus embetomou a arca com o beton e com o pés Porque não podia vazar Porque lá dentro dava a continuidade da obra da criação de Deus Que ele tinha um plano de continuar do outro lado do milúvio E quando Deus faz uma promessa na nossa vida Ele embetoma e volta da nossa casa Para o demônio não escutar a promessa e a sentença No teclado No teclado Tá tocando um homem de Deus sofrido Desprezado Tem dia Que ele toca Com as mãos Mas a alma chorando Urra que surinária Mas dessa noite no dedilhar desse instrumento Cada nota que ele toca Os anjos estão fazendo festa no céu E uma preocupação Será o que que tá gerando no ventre da minha esposa É a obra do milagre Porque um dia O Espírito falou que ia te fazer você ficar louco A loucura ia te tomar e saía para dentro do manicômio Mas escolhido de Deus não fica louco Louco tá o demônio Que não achava danada Não esperava que Deus fazia uma obra tão grande como ele fez na tua vida Espera, homem de Deus Que esse ano de 2002 Deus vai te surpreender Tem três mulheres de Deus aqui também Não dá pra dizer o nome de todas Porque não lembramos Mas Deus sabe A mulher sabe edificar a casa Mas a toda destrói E a sabedoria destas mulheres vai edificando a casa Por isso O Senhor chama Ana, Marta e Maria Glória e o nome do Senhor Maria visitou Isabel Bendita ao Senhor Bendita ao Senhor E da saudação a criancinha saltou no ventre Ana tinha um desejo no coração E Deus cumpriu o desejo do seu coração Marta Muitos falou Que ela escolheu Não escolheu a boa parte Mas o amor de Cristo foi maior para comércio As três sábio E a verdade de estarmos falando contigo Essa noite vai ser diferente na nossa vida Tudo para a honra e glória do nome de Deus Sabedoria do homem É loucura para Deus E a sabedoria de Deus É loucura para o homem Deus mata a cara Mas salva a alma E o homem mata a alma para salvar a cara Mas a tua alma A Deus pertence E o homem não matará Amém E amém E nesse momento Deus nos traz Em memória Em memória A obra de exaltação Que Deus E aquele irritou o patrão Aonde chegou diante dele E falou Firmino Depois que você conheceu esse Deus E que você batizou nesta igreja A tua vida é dizer que Deus é bom Mas ele Mas ele retrucando E lá dentro E lá dentro Eu quero ver se você vai continuar falando que Deus é bom E o Firmino entrou dentro do galinheiro Eira só mulher e seus quatorze filhos Mas sempre glorificando o nome E o nome de Deus E passaram dos tempos Um dia chegou o diretor do banco do Brasil Numa caminhonete E parou E avaliava aquela fazenda E o Firmino andava um pouquinho E dizia Deus é bom E começou a mostrar as repartições da fazenda E sempre dizendo que Deus é bom E aquele Diretor do banco perguntou Firmino Onde você mora? E falou aqui Na sede da fazenda Ele não Ali dentro daquele galinheiro Aquela lá é minha esposa E aqueles meninos são meus filhos Firmino Mas galinheiro não é lugar de um pai de família morar com os filhos E a esposa Não é doutor Mas Deus é bom Glória ao nome do Senhor E o diretor novamente perguntou Firmino Mas aonde você mora? Doutor Eu moro dentro do galinheiro Doutor Mas lá não é lugar de você morar Mas doutor Deus é bom O diretor foi embora E passou a ser um tempo Os dias Passou até anos Quando foi o domingo de manhã O Firmino naquela mesma humildade E confessando o nome Diz que Deus maravilhoso Glória a Deus Chegou o diretor Chegou o diretor Mas o Firmino Mas o diretor disse Firmino O Deus é bom O Deus é bom Então vamos comigo almoçar E ele foi E quando foi chegando perto de um lugar Em frente a uma chaca O Firmino viu um monte de carro doando Um monte de carro zero na porta daquela chaca E desceram E quando foi entrando Ali estava prefeito Vereador Todos da alta sociedade E os garçom com gravatas de borboletas Servindo Um festão muito grande E aquele diretor Bateu palma Todos ficaram de pé E falou Apresento pra vocês O meu amigo Firmino A sua mulher E seus filhos Todos aplaudiam O Firmino O diretor Chamou Um garçom E falou Garçom Você pode deixar Faltar comida na minha mesa Bebida na minha mesa Mas na mesa Do Firmino Da mulher dele Dos filhos Não me deixe faltar Nada Glória Em nome do Senhor E de repente Lá no fundo Uma mesa Bem grande E com algum dizer Reservada Para o Firmino E toda a sua família Foi colocado Ele em volta Daquela mesa E o garçom Foi servindo carne Foi servindo refrigerante Salgado E a sua esposa Viu pra ele E disse Bem Isso aqui tá parecendo É o céu O Firmino Diz É o céu Bem Come Deus é bom Os meninos Olhavam e diziam Papai Isso aqui é carne Pai É carne Meu filho Come Deus é bom E a lágrima Descia no olho Do Firmino Porque até então Há pouco O Firmino Tava lá dentro Do galinheiro Só porque ele falava Que Deus era bom E um homem Que tinha uma riqueza Da fé Começou a criticar O Firmino Porque ele dizia Que Deus é bom E nós aqui Também confessamos Deus é bom E quando que Foi embora O povo Ficou só o diretor O Firmino A sua mulher E seus filhos O diretor do banco Levantou Fale o Firmino Pede a sua mulher Pra pegar os meninos E levar pra caminhonete Você vai me ajudar A fechar esta casa E o diretor Entrou lá pra dentro Do quarto E olhou Um quarto de casal Com um suíte Os guarda-roupas Cheios de roupa E o diretor Falou Firmino Este que é um quarto Digno de um casal Entrar E descansar Da luta Do dia a dia Não é aquele galinheiro Não o Firmino Mas o Firmino Com o olho cheio De lágrima Olhou pro diretor Falou É verdade Doutor Mas Deus é bom E o diretor Fechou aquele quarto Foi pro outro Um monte de cama Um monte de beliche Tudo arrumadinho O diretor falou Firmino Isso aqui que é um quarto De um casal É colocar os seus filhos Pra repousar Não é o galinheiro Não o Firmino O Firmino Falou É verdade Doutor Mas Deus é bom E fechou E fechou aquele quarto E foi pra cozinha E lá na cozinha Sofá Que Deus é bom E foram saindo E foram saindo Pra embora Quando chegou Da saída Da chaca O diretor Falou pro Firmino Firmino Só te dê uma coisa Eu vou embora E você não vai Eu falei Não vou doutor Não Por quê? Porque dois anos Atrás Eu fui lá Naquela fazenda Avaliar E você falou Pra mim Que Deus é bom Todas as vezes Que eu te perguntei Você falou pra mim Que morava dentro Do galinheiro Que eu sou mulher E quatorze filhos E sempre dizendo Que Deus é bom Não é verdade Doutor Mas Deus é bom Pois então Firmino O teu Deus Que é bom Ele mandou Eu, prefeito Os vereadores Construir essa chaca Todinha pra você Tudo que você viu É tudo teu Firmino E agora Vem aqui na frente Na entrada da chaca Ranque esse pano aí O Firmino foi Rancou o pano Tava escrito Recanto do Firmino Quando veio Do lado de dentro O diretor falou Firmino Ranque esse outro pano O Firmino Rancou o outro pano Tá lá escrito Deus é bom Porque Deus É bom Tirou o Firmino Do galinheiro Exaltou ele Porque ele não Negou o nome de Deus E colocou ele Dentro daquela chaca Deus preparou No ano No ano De 1999 Estivemos na casa Do Firmino E ele nos contou Essa obra Vimos A pautão Nas nossas mãos A grandeza A grandeza Desse Deus Maravilhoso E uma grande obra Cuidado na casa Na casa do Firmino Porque este Deus É bom Adão Adão E adiós E adiós Deus preparou Deus preparou Que estivemos Descando os dons de Deus Na cidade de São Paulo Há em Suzano E junto de nós Estava o nosso irmão Cláudio de Caramiguava Companheiro E Deus a preparou E na virtude que Deus nos proporcionou Ali dentro daquela casa De oração Deus preparou Um homem de Deus Companheiro Nosso contou Um milagre Que Deus fez com ele Ele foi trabalhar Numa firma E nessa firma Que ele começou A trabalhar Trabalhava uma moça Por nome de Regina Secretária E todas as vezes Que ele entrava E falava Bom dia Ela falava Bom dia No outro dia Boa tarde Boa tarde E o tempo Foi se passando Aquela moça Que sempre respeitou O homem de Deus Começou a dizer Oi E oi Em vez de dizer Bom dia Com todo respeito Começou a dizer Oi E foi se aproximando Foi conversando Foi entrando ali Em intimidade E de repente Quando que passou Os dias Eles foram ficando Tão íntimo Que o homem de Deus Esqueceu Que ele era casado Tinha tua esposa Tinha teus filhos E a Regina Chegou perto Daquele homem de Deus E falou Vamos fazer o seguinte No dia 30 Você recebe O teu pagamento Eu recebo O meu pagamento E nós vamos encontrar Na praça da Sé Às seis horas Da tarde E quando nós Vamos encontrar Nós vamos sair Nós vamos Para um motel E aí nós vamos Pecar Você vai pecar E nós vamos Viver junto E o homem de Deus Aquele homem de Deus Pegou e sentou Naquela cadeira Pôs o pé Em cima Da caixa De engraxate Aquele menininho De cor abriu E começou A limpar o sapato Do irmão E ele olhando Para a direita Para a esquerda E de repente Aquele menino Olhou Para o olho Daquele irmão Apontou o dedo No nariz dele E falou A paz de Deus Meu irmão Aleluia O nome do Senhor Ele levou um susto Falou amém E de repente O menininho Diz assim Você tá achando Que porque eu sou Um menininho De cor Tô aqui Defendendo o pão De cada dia Tentando ganhar Um leite Para levar Para minha casa O pão Para minha mãe Você acha Que não tem Deus na minha vida Aqui tem Deus E tem o dom Da revelação Também Aleluia Você marcou Seis horas da tarde Para encontrar Com a Regina Aleluia Ao encontro De vocês dois Vocês vão Para o motel E você vai pecar E perder a tua alma Mas aqui tem o dom Da revelação E tem o dom De expulsar Também Colocou a mão Na cabeça Do homem de Deus E disse Espírito de Adutério Sai dele agora Em nome De Jesus Cristo Deus devolveu O dom Da promessa Do Espírito Santo Ele saiu Dali correndo Falando em língua Entrou num tácte E foi para tua casa Abraçou a tua esposa E Deus livrou ele Da morte Glória Em nome Do Senhor Deus aparece Na vida Do homem de Deus Nem que seja Na última hora Estas São as obras Que Deus nos proporcionou Nos deu graça De contar Damos graças A Deus Por essa preparação E gravar Estas santas obras E esses vinhos Sacros E louvor E suplicar Deus Para amar O rei glória Do seu nome E vem E tua mãe E foi enWood O rei glória E rosto E rosto Tchau, tchau.